Olá Brasil, Edna aqui, hoje no Rio de Janeiro para apresentar para vocês uma mansão com quatro suítes, dois andares, 1.400 metros de terreno, localizada no condomínio Mansões, um dos mais nobres e luxuosos condomínios da Barra da Tijuca. Vamos lá conhecer? Música Essa exclusividade está à venda por 15 milhões e 900 mil E se você quiser saber maiores informações, é só entrar em contato com a nossa central de atendimento através do WhatsApp de escrito abaixo. E aí, gostou dessa mansão? Me conta nos comentários, quero saber a sua opinião. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Não se esquece de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades da Luxo Brasil. Curte, comenta e compartilhe com quem você acha que vai amar essa mansão. Muito obrigada e fiquem com Deus!